Olá, crianças, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Vamos lá para mais um dia, mais uma aula. Vamos lá. Antes da gente começar, de fato, né, conhecendo qual é o tema da aula de hoje, a Pró trouxe uma história bem legal, uma menininha bem sapeca, né, e a gente vai explorar essa história hoje. É uma leitura deleite, então já senta aí bem confortável, não é aquele combinado que a Pró fez com vocês, para vocês imaginarem que estão lá na sala de aula, com as prós, com os coleguinhas, ouvindo aquela história maravilhosa. Então vamos lá? A história de hoje, a Pró vai apresentar para vocês aqui. A história de hoje é Meu Amigo Robô. Olha só que legal. Vamos lá conhecer? Luiz é um artesão. Ele trabalha com os mais variados materiais, madeira, ferro, alumínio e tem ferramentas de todos os tipos. Na entrada da oficina, vaidoso, ele colocou uma tabuleta. O que você quiser, eu faço. Um dia, uma garotinha entrou na oficina do artesão, depois de olhar tudo, olhando, 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 pediu que ele criasse uma coisa muito especial para ela e que não existisse no mundo inteiro. Mas o que você quer? Perguntou Luiz. Eu quero um robô, disse a menina, decidida. Um robô que seja meu amigo, que converse comigo e que seja único no mundo. O artesão aceitou o desafio, afinal, precisava honrar a tabuleta na frente da oficina. Passou vários dias pensando no pedido. Garota exigente, aquela, tão pequena e já decidida. Essas crianças de hoje já nascem sabendo quase tudo. até que um dia, cansado de tanto pensar, ele resolveu dormir. Ele nunca havia recebido um desafio assim, ainda mais de uma criança. Sonhou que criava um robô maravilhoso, único no mundo, como a menina queria. Ele acordou com a ideia ainda na cabeça e correu para a oficina. Então, criou o mais perfeito robô que jamais existiria em nenhum lugar do mundo, porque além de perfeito, era único. Quando a menina voltou, ficou encantada com o robô e o artesão, feliz da vida, nem cobrou nem nada e deu de presente. Ela e o robô conversavam muito. Ela conta todos os seus segredos para ele. E aonde vai, o leva junto. Tornaram-se inseparáveis, como os melhores amigos devem ser. Sim, entrou por uma porta, saiu por outra. Quem quiser, e conte outra. Gostaram da história? Bem legal, né? Você já pensou, já pensou se você tivesse entrado numa loja em que o que você quisesse, o brinquedo que você quisesse, você ia ter aquele brinquedo? Já pensou que legal que seria? Vamos lá, então, para a nossa aula de hoje. A PRO vai colocar aqui, ó. Ela é uma continuação do que nós já estudamos nas aulas anteriores, né? Então, é uma aula de número 64 e nós vamos explorar a linguagem, certo? E, ó, o tema da nossa aula é criança não trabalha. Lembram que na aula passada, a PRO mostrou, compartilhou com vocês o livro, o livro Cenas de Rua, em que a gente foi vendo, né? Que os personagens, que a história se passava numa rua, né? No trânsito, e que tinha uma criança que estava vendendo, ó, coisas lá no trânsito, né? Nós vimos também cenas aqui da nossa cidade, de algumas crianças, né? Vendendo coisas. E a gente conversou um pouco sobre isso, né? A gente viu o que é o trabalho, né? A PRO vai retomar aqui com vocês, ó. A gente viu essas cenas na aula passada, de crianças vendendo doce, vendendo comida, de crianças limpando o carro, né? E como a PRO conversou com vocês na aula passada, a gente sabe, né? Que estamos passando por crises financeiras, né? Que a gente sabe que as pessoas, né? Estão sem trabalho e algumas famílias precisam, né? Que levar as crianças para o trabalho. Só que a gente precisa sempre lembrar, reforçar, de que criança não trabalha, né? Por mais necessidade que se tenha, a gente precisa garantir, né? O direito que a criança tem de não trabalhar, né? E olha só, vocês lembram que a PRO conversou com vocês sobre o que é trabalho. Então, a gente conversou, né? Que o trabalho é quando alguém, né? Desenvolve alguma atividade intelectual, ó, na cabeça, ou física, né? Para desenvolver o seu, o seu, a sua personalidade e também ganhar dinheiro, né? Então, esse é o trabalho. Mas será que trabalho foi feito para a criança? Porque, olha só, quando o adulto está trabalhando, ele está dedicando aquele tempo para trabalhar. Ele não vai ter tempo para o lazer naquele momento, né? E a criança, a gente já viu que é um direito da criança ter o direito ao lazer, ao esporte, a brincar, a se divertir, né? E o trabalho não faz parte, né? Desse mundo da criança. Quando a criança está trabalhando, ela está deixando de se desenvolver, deixando de brincar, de explorar outras coisas, né? Para que ela possa crescer, né? E se tornar um adulto, né? Saudável, né? Certo? Então, a gente conversou na aula passada, né? Que o que a gente pode fazer para mudar essa triste realidade aqui, né? De crianças tendo que trabalhar, né? Tendo que vender coisas no sinal, na sinaleira, né? Para ajudar as famílias. O que a gente pode fazer por isso? Né? Porque a gente viu lá no livro, né? De Angela Lago, cena de rua, que o trânsito, né? As pessoas do trânsito iam embora. Esses carros aqui, quando a sinaleira abrir, elas vão embora, né? E a criança, ela vai ficar ali vendendo frutas, né? Vendendo doce para outras pessoas que virão. Então, o que que pode mudar, né? A situação dessas crianças? O que é que vocês acham? O que muda, né? É a educação. Então, essas crianças precisam estar na escola. Também, o que muda é os pais dessas crianças terem um emprego, né? Então, isso também é importante. Porque a gente sabe que as crianças não estão aí, não é porque elas gostam, né? Porque as famílias delas gostam, né? Mas elas estão lá porque, infelizmente, as famílias, muitas famílias não têm emprego, né? E precisam desse dinheiro para ajudar na renda em casa. Mas a gente precisa lembrar que não é correto, tá certo? E a gente lembrar, né? Do que nós vimos na aula anterior, do estatuto da criança e do adolescente, né? O quanto é importante a gente cuidar, né? E zelar por esse estatuto. Vocês lembram de todos os direitos que a PRO começou com vocês na aula sobre os direitos da criança, né? Nós vimos que a criança tem direito a nascer, né? E a maternidade, a mamãe dessa criança tem direito a parir essa criança no local limpo, seguro, né? Essa criança tem direito a receber uma documentação assim que nasce. Essa criança tem direito, todas as crianças, na verdade, né? Tem direito à alimentação saudável, à proteção, a uma família, né? Que a proteja, que cuide dela, que a ame. Independente de como seja essa família, né? As crianças também têm direito ao esporte, ao lazer, né? A ter sua própria religião, né? Ela tem direito à escola, né? Então esse é um direito que ninguém pode tirar da criança. Também tem direito, ó, por exemplo, se você tiver, se a criança estiver precisando ir ao médico, a criança tem direito a atendimento prioritário. E o que quer dizer isso, PRO? Quer dizer que quando a criança chega, né, no hospital, numa clínica pra ser atendida, ela é prioridade, assim como os idosos, né? Quando os idosos não chegam. Então a mamãe, quando vai com o bebezinho lá, pequenininho de colo, a mamãe tem prioridade não só por ela, mas pela criança, né? Porque a criança não pode, não aguenta ficar muito tempo esperando, né? E se for demorar muito ficar com fome, a criança não aguenta, né? A PRO que é adulto não aguenta, imagine você, criança, né? Então a criança tem esse direito, a prioridade, tanto nos serviços, né, médicos, quanto também quando estiver acontecendo alguma, algum acidente, por exemplo, a criança, ela tem o direito de ser protegida primeiro. Então a prioridade, quem vai ser tirado daquele ambiente, desacidente, é a criança, né? Então, se tiver alguma situação de fome, então a comida vai primeiro para a criança. Então a criança é sempre prioridade em nossa cidade, deve ser, né, sempre prioridade em nossa cidade. Então a gente tem que estar sempre observando se o direito, né, os estatutos, se o estatuto da criança e do adolescente estão sendo respeitados, é importante que sejam. E se não for, a gente tem que cobrar, né, para que seja respeitado, para que as crianças possam se desenvolver, né? Tem um ditado que fala, né, que a criança é o futuro do país. Pois é, a criança, na verdade, é o presente do país, né? Então se o país não cuidar de vocês, crianças, né, o que que vai ser da gente, né, se não tiver crianças que no futuro, no futuro saibam ler, escrever, saibam respeitar as diferenças, né, saibam conviver em comunidade, imagine. Então por isso que é importante a gente cuidar de vocês hoje, para que vocês cresçam, né, sabendo dos direitos de vocês e que vocês tornem essa sociedade muito melhor, né? Eu acredito que vocês vão crescer e vão tornar essa sociedade muito mais respeitosa, né, principalmente respeitando os direitos das crianças. Então é muito importante, certo? A gente está sempre atento ao estatuto da criança e do adolescente. Então lembrando, ó, que criança não trabalha. Tem até uma música de palavra cantada, palavra cantada. Vocês podem pesquisar depois aí no YouTube. É o nome assim, criança não trabalha. É uma música bem legal, né, que fala que criança não trabalha e fala de coisas que criança ama, né, fazer e brincar. Então fala de peteca, de pião, de brincar de cabaninha, né, de escrever, de desenhar, pular, de gritaria, né, confusão, que é tudo que criança gosta. Imagina aqui que vocês amem, né, lá no recreio da escola de vocês, quando a Pró fala, quando toca o sinal do recreio, sai todo mundo correndo para brincar, né? Então quem aqui não gosta do recreio? Até a Pró gosta, imagine as crianças, né? Então essa música fala de tudo que faz parte do universo infantil, né, que é um universo tão legal e as crianças precisam, né, vocês precisam, crianças, viverem esse momento, né, infantil, que é tão lindo, é tão mágico, né? Então, ó, como a gente já falou em outras aulas, que a criança não pode, né, fazer atividades pesadas de casa, né? Quando a Pró fala que criança pode ajudar nas paredes de casa, são tarefas leves e adequadas à idade da criança, né? Então, nada de criança tá lavando muito de prato, muito de roupa, pegando peso, não é assim que a Pró tá falando. A Pró tá falando de ajudar, né, de ajudar no convívio da casa, porque essa criança vai crescer e ela também precisa aprender, né, aprender a arrumar a própria cama, aprender a tirar o prato sujo da mesa, né, aprender a passar um pano na casa. Quando eu era criança, a Pró sempre traz essa história, né, tem uma história de quando a Pró era criança. Quando a Pró era criança, né, e eu ia passar as férias na casa de minha avó, já tinha uma regra que minha avó fazia, já aprendeu a acordar muito tarde, né? Ela dizia que era férias, mas a gente tinha que acordar cedo, não podia deixar o sol passar pela cabeça. E aí o que que minha avó fazia? Ela combinava comigo de varrer o quintal, né, tirar a frente, né, da casa, que tinha um pé, não me lembro qual era a árvore, e aí caia muitas folhas secas. Então, todo dia de manhã, eu ia pequenininha, pequenininha assim, oito anos, nove anos, pegava vassoura, pegava pá, pegava o balde de lixo e aí catava as folhas, varria as folhas, botava no balde de lixo e minha avó depois colocava no saco do lixo para o carro levar. Então, era a minha função, era varrer a frente da casa, né? A minha avó mora numa praça, então a minha função era essa. E aí, depois que eu varresse, aí eu poderia ir brincar à vontade. Também aí eu brincava a manhã toda, aí vinha para casa, almoçava, ou tomava banho, eu tinha que tomar banho antes de almoçar, e aí almoçava, depois eu ia brincar de novo, né? Então, minha função na casa de minha avó, aos oito anos, era essa, era tirar as folhas secas, né? E aí, qual é a sua função aí na sua casa? Será que você tem uma função? Será que a sua função é regar as plantinhas, ou é dar comida aos pets, né? Se tiver cachorro, gato, será que a sua função é essa? Ou será que a sua função é arrumar a sua cama, né? Ou é tirar a sua roupa suja, colocar para a mamãe lavar, o papai lavar? Qual é a sua função? Tinha uma função também que a pró sempre fazia quando era criança, que era catar o feijão. Então, minha mãe, toda vez que ia cozinhar o feijão, ela botava um punhadinho de feijão, né? Um pouquinho de feijão na vasilha, e eu tinha que ir catando, né? Separando o feijão que estava bom, o feijão que não estava bom, se tivesse algum bagacinho, eu tirava, então era a minha função. Outra função que eu tinha, né? Era de machucar o tempero. Então, minha mãe ia fazer comida, ela me dava um vazio com o tempero, e eu ia machucar o tempero, né? Então, isso não é considerado trabalho, porque a pró não está ganhando dinheiro para fazer isso, né? E a pró também não estava deixando de ser criança, né? A pró estava ajudando nos trabalhos domésticos de casa, né? Então, por isso que a gente fala, reforça que vocês podem ajudar, vocês podem colaborar, contribuir, e tem, tem, eu tenho certeza aí que na casa de vocês as pessoas vão curtir, né? Pergunta, o que é que eu posso ajudar a minha mãe? Como é que eu posso ajudar o senhor, meu pai, né? Às vezes o papai quer lavar o carro, então você pode ajudar, ou tem um cachorrinho em casa, pode ajudar a dar banho, né? A dar comida, a levar para passear, né? Então, tem diversas coisas que as crianças podem fazer em casa, combinado? E aí, ó, lembra do Minion alertando, ó, que criança não trabalha, de jeito nenhum, certo? Que criança contribui em casa, ajude em casa. E, ó, como a pró já falou no outro slide, né? As tarefas que a gente pode ajudar, que vocês já estão cansados de saber, e hoje a pró deu outras dicas, que foi, catar as folhas, folhas do quintal, dar comida para os animais que tem na sua casa, de você também tirar a roupa. Sabe outra coisa que você pode ajudar? Ajudar a pendurar a roupa no varal, ou tirar a roupa do varal. Só não dá para ajudar se o varal estiver muito alto. Mas aí combina com a mamãe de você ficar segurando o cesto, né? E aí ela vai colocando a roupa suja, a roupa limpa que tirou do varal para você guardar, né? Você pode aprender também a guardar as roupas que tirou do varal, né? Então, tem diversas coisas que vocês podem contribuir em casa, não é verdade? E aí, ó, a gente precisa lembrar sempre, ó, desses direitos que as crianças, de alguns, viu? A pró colocou só alguns aqui, de alguns direitos que você, criança, tem. Você tem direito a brincar, ó, brincar, de pular corda, de dominó, de amarelinha, de esconde-esconde. Você tem direito a brincar, tá certo? Você tem direito também a estudar, né? Aprender a ler, escrever, a se relacionar com seus colegas. Você também tem direito, ó, a se divertir, né? Seja andando de bicicleta, seja brincando de bola, de boneca, do que você gostar e você tiver em casa. A pró demorou muito tempo para ganhar a bicicleta. A pró só ganhou a bicicleta mais velha, ó, porque faltava, ó, dinheiro em casa. Mas nem por isso a pró deixou de brincar. A pró brincava de outra coisa. E às vezes tinha uma colega, um colega que tinha bicicleta e aí emprestava e a pró brincava, né? O que não dá é deixar de brincar. Também, ó, a criança tem direito a ser feliz. E isso, gente, é o principal. Você tem direito a serem felizes, né? A pró, quando a pró fala isso, nesses direitos, a pró se emociona, né? Porque a pró sabe que tem crianças que não gostam desses direitos, que não usufruem desses direitos, né? A pró sabe que tem muita criança aí que não brinca, que não pode brincar, que não consegue estudar, que não consegue se divertir, né? Que não consegue ser feliz. A pró sabe que tem muita criança assim, né? E se você tem a oportunidade, brinque, se divirta, estude. E aquelas que não estão tendo essa oportunidade, se você não tiver tendo essa oportunidade por algum motivo, né? Se tiver alguém proibindo que você tenha esses direitos, você pode conversar com sua pró, né? Com um adulto de confiança, pra que ele te ajude nessa questão, tá certo? E aí a pró trouxe um joguinho. A gente tá falando de coisas tão assim, pesadas, né, crianças? É um tema tão difícil, a pró fica aqui emocionada, porque, né? Enfim, a gente sabe que tem várias realidades aí. Mas a pró trouxe um jogo pra gente brincar, tá certo? Vamos lá, ó. A pró vai parar aqui pra colocar o jogo pra vocês. Vamos para o jogo. Não é um jogo como aqueles outros, não. Mas aí vai ser bem legal, tá certo? Então você vai me ajudando. Quando a pró perguntar, você dá a sua resposta aí. E a gente vai ver se tá certo ou não. Então vamos lá. Ó, criança não trabalha. E aí tem a imagem aqui, ó, de uma criança estudando. Isso é legal ou não? O que vocês acham? Sim, é legal estudar, né? Um direito, a pró acabou de falar isso. Arrumar a cama, ó. Deixa triste ou feliz? Feliz, ó. Até a mamãe tá feliz e a criança também, ó. Feliz. Vamos ver o próximo. Trabalhar carregando peso. Olha só. Deixa triste ou deixa feliz? Carregando peso? Triste, né? Até a pró fica triste. Quem aguenta carregar peso demais? Não aguenta não. Guardar brinquedos, ó. Te deixa feliz ou te deixa triste? Feliz. Feliz. Trabalhar. Trabalhar. Olha as crianças trabalhando, né? Na feirinha. A gente sabe que tem famílias que precisam levar as crianças pra feirinha, né? Mas se você puder, né? Ficar, não ficar realmente vendendo. Ficar aguardando a mamãe e papai terminar de vender tudo, né? Deixa como? Deixa feliz porque tá ganhando dinheirinho, né? A mamãe tá ganhando dinheirinho enquanto a mamãe tá trabalhando. Mas a criança não é pra trabalhar. Certo? Jogar bola. Ó. Deixa o quê? Feliz. Vamos ver o próximo. Dobra a roupa. E aí, feliz ou triste? Feliz, né? A Pró falou que vocês conseguem dobrar as mesas, a calcinha, a cueca. Ir pra escola. Ir pra escola. E aí, feliz ou triste? Feliz. Vamos ver o próximo. Brincar ou pular a amarelinha. E aí? Feliz ou triste? Feliz. Próximo. Trabalhar. Olha, essa criança tá catando, né? Papel na rua. Será que ela tá feliz ou triste? Triste, né? O próximo. Ajudar a arrumar a casa. E aí? Feliz, né? Ajudar. Tá catando os brinquedos, arrumando as coisas. Molhar as plantas. Ó, a Pró falou isso. Uma dica, né? Desmolhar as plantinhas. Ó, legal. Pode sim ajudar dessa forma. Outra coisa, ó. Trabalhar, né? Capinando, né? Na agricultura. A gente sabe que tem famílias também que precisam, né? Levar a criança. A criança, mas a criança não pode pegar no pesado, não. Ó, a Pró marcou sem querer. Ó, o feliz. Ó, o errado. Ó, é o triste. Ó, ler. Ler é legal? É triste ou é legal? É legal. É isso, crianças. A Pró sem querer marcou no errado. Vocês perceberam? É isso. A Pró espera que vocês tenham curtido a aula. Que vocês continuem observando, né? E valorizando os direitos que vocês têm, tá certo? Conscientizando. O que é conscientizar, né? É explicar para os adultos que moram com vocês. Os direitos que vocês têm, tá certo? Então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente se vê na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.